Mata você agora, mata aqui, mata o Tivê, se você quiser matar, mata o Tivê, aqui ó, aqui ó, mata você agora, faz assim ó, eee, matou a B aí, né? Mas viu umas malinhas de 19 anos na Sears, na Sears não pensando, se precisar comprar, o que? A males, em segurações de 19 anos na Sears. Mala.